Senhores, uma das grandes polêmicas em Ghost Recon Breakpoint é sobre o fato do jogo ser totalmente online, mesmo no modo single player, o que não faz lá muito sentido, convenhamos. Mas, se você está nesse vídeo aqui, você provavelmente deve estar querendo saber duas coisas a respeito disso. Primeiro, se a Ubisoft planeja adicionar algum modo offline ao jogo. E o segundo é o que é que provavelmente vai acontecer quando os servidores forem desligados. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer todas as informações que eu encontrei sobre isso. Já adianto a vocês que parece que vai rolar, sim, esse modo offline aí. Acompanhe o vídeo aí que eu vou explicar direitinho essa história pra vocês. Ok. Meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E vamos lá, né? Vamos lá falar sobre Ghost Recon Breakpoint. Já tinha um tempo que eu não falava sobre ele aqui no canal, mas vocês sabem que esse aqui é o lar de Ghost Recon no Brasil. Essa aqui é a maior comunidade que agrega jogadores de Ghost Recon aqui no Brasil. Satisfação gigantesca em ter todos vocês por aqui. Então, assim, sempre essa franquia vai estar aparecendo por aqui. Sempre vai ter um espaço especial aqui nesse canal, ok? E hoje eu quero falar aqui sobre uma questão que é bem recorrente aqui no canal. Sempre tem alguém perguntando sobre o tal modo offline de Ghost Recon Breakpoint. E é um questionamento bem justo, convenhamos, porque esse foi o primeiro Ghost Recon que adotou esse estilo, assim, totalmente online. Ghost Recon Wildlands, ele também era um jogo de mundo aberto, também tinha um estilo bem parecido com o do Breakpoint, mas ele tinha um modo offline, ou seja, ele poderia ser jogado, pelo menos na campanha dele, sem estar conectado à internet. Só que, apesar de Ghost Recon Wildlands ter vendido muito bem, ele também foi um jogo que sofreu bastante com pirataria, né? E, logicamente, fez a Ubisoft repensar aí o planejamento para as continuações dele, que foi, no caso, Ghost Recon Breakpoint. Então, assim, eu sei que a Ubisoft deu várias desculpas, digamos assim, para poder justificar o fato de Ghost Recon Breakpoint ser totalmente online, como a questão das atualizações serem mais rápidas, transformar um jogo num live service, ou seja, o jogo ia receber conteúdo praticamente infinitamente, que a gente sabe que não deu muito certo, né? Mas, no final das contas, a verdade é que um dos principais motivos foi mesmo o prejuízo que tiveram com a pirataria. Assim, Ghost Recon Wildlands não deu prejuízo, mas eles poderiam ter ganhado muito mais se não fosse a pirataria, não é verdade? O próprio Ghost Recon Future Soldier, para quem não lembra aí, quase que ele não era lançado nos PCs, né? A versão dos PCs seria Ghost Recon Phantoms, um free-to-play, que era exatamente uma estratégia, uma alternativa para poder fugir da pirataria. Aliás, naquela época teve, inclusive, uma declaração bem polêmica, que foi do próprio produtor de Future Soldier, que deu uma entrevista lá na época, a PC Gamer, se não me engano, e lá ele estava dizendo que eles estavam pensando bem se iriam ou não lançar nos PCs, porque eles tinham certeza que 95% dos jogadores iriam piratear o jogo. Então, por aí você já entende que, sim, a Ubisoft já vem travando essa guerra aí contra a pirataria já tem um tempo. Mas aí, do meio para o fim, eles decidiram lançar mesmo o Future Soldier nos PCs, até porque o Phantoms foi um fracasso, né? Mas, enfim, vamos lá. Se o jogo foi pensado para ser totalmente online para se livrar da pirataria, então significa que ele nunca vai ter um modo offline, pelo menos isso era o que boa parte da comunidade achava, só que não necessariamente, ok? O que a gente encontra hoje nos fóruns na internet aí, o pessoal comentando, é que a Ubisoft planeja, sim, disponibilizar um modo offline aí ao jogo, ok? Só que esse modo, ele só viria quando eles desativassem os servidores. E aí, com certeza, vai ter muita gente perguntando aqui, mas quando isso vai acontecer, afinal? Então, essa é uma outra história, porque não tem, assim, uma data exata para isso, né? Se a gente tomar como base aí outros jogos da Ubisoft que tiveram seus servidores desativados aí recentemente, o próprio Ghost Recon Future Soldier, jogo de 2012, teve os servidores desativados agora em 2021, ou seja, mais ou menos 9 anos depois do lançamento. Então, fica aí uma referência para quem queria saber mais ou menos em quanto tempo eles pretendem desativar os servidores de Ghost Recon Breakpoint. Na verdade, não existe, assim, uma data exata, porque tudo depende de quanto a comunidade ainda está utilizando aquele produto, né? Se chegar, por exemplo, daqui a 9 anos e o Breakpoint ainda estiver sendo muito jogado, provavelmente eles não devem desativar. Mas se chegar, sei lá, daqui a 5 anos e ninguém estiver jogando mais o Breakpoint, pode ser também que eles desativem. Então, a gente não tem como saber exatamente isso. A questão é, logo, logo vai estar chegando um novo Ghost Recon e provavelmente quando chegar esse novo Ghost Recon, muitos jogadores vão migrar e, enfim, tudo isso influencia aí nessa possível desativação dos servidores. Só lembrando, pessoal, que essa não é uma informação oficial, que aí são rumores, pessoal, aí os insiders e os usuários dos fóruns que ficam cavando aí essas informações, garimpando esse negócio para poder trazer e aí, enfim, tem muita especulação, mas tem muita gente que tem informações privilegiadas também até de dentro da Ubisoft, não tem como a gente saber. Mas, de qualquer forma, a gente tem que tratar sempre como rumor, ok? Como eu disse, são coisas que rolam aí pelos fóruns, mas, assim, opinião minha, sinceramente, eu acho que é bem incrível, porque vai chegar um momento que não vai mais valer a pena manter os servidores online. Como eu disse, né? Vai chegar um momento que não vão ter mais jogadores, o pessoal não vai ter mais interesse e tudo. E aí, provavelmente, eles devem pensar em desligar. Só que, também, eles não podem simplesmente chegar e desligar e deixar o pessoal que ainda joga, mesmo que sejam poucos, deixar o pessoal sem o jogo, né? Então, essa parece ser mesmo a melhor alternativa para todos, assim. Mas, logicamente, a gente tem que aguardar para ver, beleza? Comenta aí embaixo o que você acha disso. Se realmente você acha que essa é a melhor forma de tratar esse assunto, eu acho que sim, né? Claro que sempre vão ter os caras aí que vão querer sempre o modo offline e tal, só que, olhando pelo lado da empresa, é tenso, né? A gente parar para pensar que alguém investiu por anos num projeto e ver o lucro deles indo aí pelo ralo, porque tem vários jogadores jogando de forma ilegal. Enfim, isso é uma história para outro vídeo, mas comenta aí embaixo e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.